Esse tipo de carboidrato, a gente fala que tem um alto índice glicêmico. Então são os carboidratos de digestão e absorção rápida. Os carboidratos refinados, alguns suplementos. Pessoal, o açúcar não tem um índice glicêmico alto, ele tem um índice glicêmico médio para alto. Por causa da frutose. O índice glicêmico da frutose é muito baixo. Porque o metabolismo da frutose é no fígado, basicamente. Ela é absorvida no intestino e é metabolizada no fígado. Então você não aumenta a glicemia quando come frutose. Aumenta muito pouco. Então a glicose é a que mais aumenta a glicemia. Se você tomar a dextrose e medir a glicemia, vai haver um pico alto, uma alta textilante também. O que mais vai ter índice glicêmico alto? Tapioca, pão francês, batata inglesa. É um carboidrato que tem uma digestão e absorção rápida. Carboidratos. Aí, obviamente, você tem vários. Os moderados e tem o baixo índice glicêmico, que é o carboidrato que tem uma absorção mais lenta. Existem duas tabelas de índice glicêmico. Para montar a tabela, você precisa ter um alimento de referência, porque todos os alimentos são comparados com o alimento de referência. Então, eles fixam o alimento de referência com o valor de 100. E aí, quando vai medir a glicemia, sempre vai comparar com esse alimento que tem 100. Então, por exemplo, quando você tem o pão branco como referência e você mede a glicemia da banana, ela vai ficar 26% abaixo do pão. O índice glicêmico é baseado no percentual que a glicemia ficou em relação àquele alimento. Então, por exemplo, por que a batata inglesa tem índice glicêmico de 116? Porque quando você faz a curva glicêmica dela, ela fica 16% acima do pão. Mas, quando você compara a batata inglesa com a glicose, ela vai ficar abaixo, porque não tem nada que vai absorver mais rápido que a glicose. Certo? Ó, ela fica com 81%. E por isso que isso gera confusão, né? Porque você... Porra! Às vezes você vai falar... Ah, você vai ver um livro, algum lugar que vai falar que índice glicêmico de tal alimento é 80%. Mas aí, isso é alto ou baixo? Ó, ó que merda. Eu acho uma merda isso, né? Quem que foi o gênio, né? Fizeram uma tabela de índice glicêmico e o outro falou, vamos fazer mais uma? Uma vez eu tinha uma professora que estava dando aula, e eu lembro que ela se embananou assim durante a aula, porque... Porque ela não se ligou com isso, tem duas tabelas. Aí, eu assim... É... Eu não era o cara chatão de ficar interrompendo a aula, né? Mas eu falei, acho que a pessoa precisa de ajuda, eu vou tentar falar de um jeito que ela não me acha que eu tô... Eu falei, professora, mas é porque tem duas tabelas ali. Falei, não, meu Deus. E aí é que eu parava... E isso realmente gera uma confusão, né? Então, ó, no padrão glicose, índice glicêmico alto é acima de 70. No padrão pão, índice glicêmico alto é acima de 95. Aí vocês vão ver que tem uma correlação, né? Por exemplo, ó... Vamos pegar aqui, ó... Batata inglesa, acima de 95, acima de 70. É alto. Desde que você saiba essa referência. Precisa decorar isso? Não. O índice glicêmico, apesar de ele ter uma utilidade, a utilidade dele é bem limitada, na verdade. Na nutrição esportiva ele é mais útil do que pensando em nutrição clínica, tá? E não precisa decorar isso aqui, né, pessoal? Você tem que ter noção, mais ou menos, dos alimentos. Imagina, ó, que um alimento tem... E outro problema, a gente, quando consome alimento... A tapioca a gente tem que ser muito alto, mas normalmente você vai consumir com alguma coisa. Né? O pão também. Não quer dizer que isso necessariamente vai baixar muito a glicemia. Mas faz diferença. Então, normalmente, a gente tem que olhar para a refeição e tem que olhar para a carga glicêmica do alimento também. Esse é um conceito que surgiu depois do índice glicêmico. E a carga glicêmica, ela sempre leva em conta quanto carboidrato a pessoa está ingerindo. Por quê? Porque carga glicêmica significa carga de glicose que o seu corpo está recebendo. Então, você tem lá, por exemplo, melancia. Índice glicêmico é alto. A carga glicêmica é baixa por quê? Porque a concentração de carbo na melancia é baixa. Claro que se você comer bastante melancia, você vai aumentar a carga glicêmica. Mas se a gente pega dentro de porções normais, você pode categorizar os alimentos como carga glicêmica baixa ou alta. O arroz branco, por exemplo, o índice glicêmico dele ali é moderado. A carga glicêmica é alta. Aqui eu fiz uma comparação bem simples. Peguei a mesma porção. Obviamente, a gente sabe que a diferença de caloria é bastante. Mas só para comparar a carga glicêmica do arroz com a carga glicêmica da batata, apesar do índice glicêmico dela ser mais alto que o do arroz, aqui eu usei a tabela da glicose. Sempre que você for comparar. Mas eu fiz essa conta aqui, não para falar para vocês que vocês têm que fazer a conta. Simplesmente para entender o conceito. Então, mais importante do que o índice glicêmico é a carga glicêmica. E nem ela é algo que dá para a gente ficar tão bitolado. Olha só. Qual que é a relevância do índice glicêmico na nossa prática clínica? Bom, tem muito estudo que explorou isso. Alguns estudos dizem que é relevante, sim. Outros dizem que não é relevante. Normalmente, estudos que avaliam impactos na saúde. Certo? Bom, pensa o seguinte. Se você tem um alimento com índice glicêmico alto, na teoria, esse alimento tem uma resposta glicêmica alta. Resposta glicêmica alta é algo benéfico para a saúde? Se a gente pensar em estímulo crônico, ficar tendo pico de glicose? Não. Isso tende a gerar repercussões metabólicas negativas. Né? No longo prazo, o cara pode desenvolver a resistência de insulina. Certo? Então, é razoável pensar que, olha, índice glicêmico alto pode ser um problema. Dependendo, principalmente a gente fala não de índice glicêmico do alimento, mas da dieta. É? Porque, ah, comer um alimento com índice glicêmico alto, mas durante o resto do dia você come vários alimentos com índice glicêmico moderado, baixo, enfim. Então, é razoável, teoricamente, pensar que ficar tendo pico glicêmico, ou seja, você tendo resposta glicêmica acentuada, não é algo benéfico para a saúde. É melhor você ter níveis mais estáveis de glicose e insulina no sangue. Isso é algo que não dá para discordar. A questão é que, será que um alimento com índice glicêmico alto e uma dieta que tenha um índice glicêmico mais alto realmente vai gerar repercussão negativa na hemoglobina glicada, no perfil lipídico, na saúde do indivíduo? Isso que tem, é isso que é mais controverso, tá pessoal? Na teoria parece que faz sentido, mas olha o que os caras falam aqui. Mesmo para estudos observacionais, a relação entre índice glicêmico, resposta glicêmica e desfechos da doença é limitada. Eles falam que os estudos de intervenção mais fortes encontram pouca relação entre índice glicêmico e medidas fisiológicas de risco de doença. Por exemplo, hemoglobina glicada. Então, eles não veem uma relação muito forte de pensar, vou passar uma dieta para vocês que tem mais alimento de índice glicêmico alto, e para vocês com índice glicêmico mais baixo, e aí vou, por exemplo, medir a glicemia depois de um tempo, a hemoglobina glicada, o perfil lipídico, e aí eles não veem muita relação entre isso. E eles falam assim, é improvável que o índice glicêmico de um alimento ou dieta esteja ligado ao risco de doença ou a resultados de saúde. Outras medidas de qualidade alimentar, como fibras ou grãos integrais, podem ser mais propensas a prever resultados de saúde. Então, ele fala assim, ao invés de ficar se preocupando com índice glicêmico, se preocupa com a matriz alimentar do alimento. Porque a gente pode pegar alimentos como as frutas, algumas frutas têm índice glicêmico alto. E se o cara fosse basear no índice glicêmico, ele falava assim, não é legal passar para emagrecimento, abacaxi e melancia. Vocês acham que não é legal? Eu acho que é legal. Certo? Está certo? Ah, o índice glicêmico do macarrão, cadê o macarrão? Moderado, mas a carga glicêmica dele é alta, um alimento com densidade calórica mais alta. É muito mais interessante passar, aumentar, por exemplo, as frutas do que passar macarrão para o cara. Não que você não possa passar macarrão, mas que você deveria priorizar e usar mais frutas, né? Não, 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 não. E aí